Fala aí pessoal, o jogo que a gente está vendo hoje é um lançamento, é The Children of Light. Essa é basicamente um RPG, Inside Pro, em qual você joga com uma garotinha com essa chama aí. O interessante dele é o que? Ele usa os dois direcionais, um para controlar a garota e outro para usar o... Olha lá o fogo. A história dele é aquela história de pontos de falas que vocês já conhecem. Pai, madrasta, princesa, princesa caindo no profundo, parece uma otta, só que essa daí vai parando em outra dimensão. É assim, está meio na cara que foi a madrasta que fez isso com ela. Bom, o modelo de jogo, o sistema de luta dele é de turnos com uma barra de tempo, no qual você pode acelerar. Ah, eu vou conseguir uma espada. Quem é louco de deixar uma espada com uma garotinha de aproximadamente menos de 10 anos. Faz uma olhada, vamos dar uma olhada aí. Aí o primeiro inimigo, vamos começar a luta. Aí ele está ali. Aí no caso eu já ponho aqui a luz lá para me ajudar. Na verdade, o que ela faz? Ela permite que o inimigo demore... Assim, faz o inimigo demorar mais atacar. Claro que isso não impede que ele ataque, só deixa mais lento. Bom, uma observação. Infelizmente, a Ubisoft, ela permite que você grave os jogos dela. Só que a moça, a cantora, a compositora que fez a música, não permite. Ou seja, infelizmente, estou tendo que mostrar o jogo só com o som de fundo. Porque, sinceramente, se me deu interessante, o jogo ficou um pouquinho mais sombrio. Sem a... O jogo ficou um pouquinho mais sombrio. Com o som de... Sem a música. Ah, e se eu levar um ataque, às vezes eu já estiver usando o golpe. Ou perco ele, eu deveria estar jogando a chama. Essas quantas já estão do lado. Eu tenho duas por luta, pelo menos até agora. E eu posso usá-las para recarregar MP, vida e outras coisas. Bom... Assim, é uma pena não poder ter botado a música do jogo. Aqui, agora, ataque surpresa. Basicamente, o ataque surpresa nesse jogo... É simplesmente você... Atacar primeiro. Bom, se você chegar por trás... Tu ataca primeiro. Ufa, ufa, ufa... Não, não, ninguém vai pegar ninguém de surpresa por trás, não. Gente, esse cabezinho... Tá, vamos ver aqui tem o nível 3. Eu ganhei mais um skill point para evoluir. Mas eu não vou fazer isso agora, não. Eu só vou caminhar lá por essa festa escura... No meio do nada, talvez com uma... Eu acho que... Sei, a rainha tem uma... Nesse mundo de gelato até tem uma tal de rainha no escuro. Que arrobou o sol desse mundo aí, no período de chico, assim. E ela tem só esse... É o sol. Para ajudar ela. Ou seja, ela está contra uma pessoa que foi capaz de roubar a luz de um mundo. É, assim... Não acho que ela não tem tanta chance, assim. Mas ela joga, ela é a principal. O único pesar que eu posso ter é que ele pode acabar que nem um labirinto de fauna. A garota realmente sair daqui do mundo de vez. E acabar. Quem assiste o labirinto de fauna, sabe que ele acaba dentro. Assim, né? Mistura duas realidades. Usar o escudo. Passa, ele me protege um pouco. E impede que a... Que o meu tempo seja jogado para trás. Mas, pessoal... Foi isso daí. Eu sei que você pode estar pensando... Ah, jogo de menininha. Não. Mas eu te falo... Se fosse... Se tivesse um ninja ali... Algum plano do gênero, você não estava reclamando. Porque o jogo está super bem feito. A arte dele. Profundidade. Valeu. É assim... E para vocês que não tem vergonha de jogar com uma garotinha com cabelo que parece que está dentro de um lino. Joga aí. Falou. Tchau. 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 Uma vez que Aurora foi dormindo, o fogo se derrubou. Ela percebeu um riso que brilhou. Sua pele estava como as nuas. À noite, eles encontravam ela, vazio. Aurora's luz se derrubou. Sua pai se derrubou e pediu, mas não poderia haver dúvida. Por todos os propósitos, Aurora estava morta. E ainda, uma vez em uma vez, ela se despertou em uma terra estranha. O fogo se derrubou. Será uma vez em uma terra estranha? É uma forma de avaliação. Se derrubou. Se derrubou um bambu. Uma fritaria. Essa é uma fritaria. Obrigado.